Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês também? Seguimos produzindo nosso conteúdo aqui visando o jogo de domingo, visando Atlético Paranaense versus Atlético Goianiense. O Atlético volta a jogar na Arena da Baixada depois de dois confrontos fora pelo Campeonato Brasileiro. Vitória contra a Juventude, vitória contra o Grêmio e a história do Atlético nesse início de Campeonato Brasileiro. Por enquanto se resume a vitórias, né? Três jogos, três vitórias, um gol feito contra o América, três gols feitos contra a Juventude, um gol feito contra o Grêmio, cinco gols de saldo porque o Atlético ainda não foi vazado na competição. Um início muito bom, um início muito promissor, mas ainda faltam 35 rodadas para se manter na parte mais alta da tabela, que é o desejo da maioria da torcida do Furacão, né? Acho que não tem nenhum torcedor. Ah, eu quero chegar em oitavo, quero chegar em décimo terceiro. Não tem. A galera quer ficar lá em cima brigando alto, G4, título, G6, então precisa pontuar sempre e pontuar em casa, né? Eu já falei isso em algumas lives, eu tenho filosofia. A gente tem que pontuar principalmente contra os times que a gente é melhor. Eu acho que o Atlético tem uma equipe melhor que o Atlético Goianiense, acho que o Atlético não tem obrigação de vencer o jogo, mas para se manter sempre pontuando, sempre aquecendo ali no Campeonato Brasileiro, nunca deixando os adversários se afastarem muito, eu acho muito interessante a vitória. E vamos falar desse jogo que é um jogo muito interessante, cara. Por quê? Porque não só temos uma boa fase do Atlético Paranaense, nosso homônimo goiano também é uma equipe que vive um bom momento, vários jogos de invencibilidade, uma defesa muito segura. Existem algumas semelhanças dessa boa fase, né? Se a gente for parar para pensar, o ponto forte do time do Atlético Goianiense também é o sistema defensivo, é um time que joga de maneira parecida em alguns aspectos, tem influência dos laterais de maneira muito forte. Então, não acho que sejam times tão diferentes assim. Obviamente, a qualidade do Atlético, tanto no time titular quanto no banco de reservas, se sobressai. E quando eu botei ali no título, na thumb do vídeo, falando que Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, ou Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, acaba sendo um jogo do futuro, eu falo sobre perspectivas e como o Atlético, o nosso Atlético, acaba sendo um exemplo para vários outros projetos que têm um potencial gigantesco no futebol, né? Porque o desenho do futebol brasileiro, assim como a construção da origem da sociedade no Brasil, ela é muito ligada a origens mais ricas, origens que acabam sendo mais privilegiadas, sabe? E eu acho que, no final das contas, o Paraná acaba sofrendo muito com isso. O futebol do Paraná poderia ser muito mais evoluído se a gente não tivesse um foco exclusivo em São Paulo e Rio de Janeiro, majoritariamente, mas também Rio Grande do Sul e Minas Gerais, sendo esses estados secundários, quando a gente fala da construção do futebol brasileiro, aí a gente passa pelo Clube dos Três, a gente passa por uma série de relações com a CBF. E agora, cara, com o futebol se profissionalizando, com o futebol chegando num momento que essas relações pessoais importam menos, porque, por exemplo, o Cruzeiro pode ter influência que for, o Vasco pode ter influência que for, o Botafogo pode ter influência que for. Mas, no final das contas, são times de hoje que frequentam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, enquanto o Ceará tenta se estabelecer na primeira divisão, enquanto o Atlético-Aniense tenta se estabelecer na primeira divisão, enquanto o Bragantino, mesmo com todos os poréns que o projeto da RB acaba oferecendo, né? Mas é um time que também se estabelece. Então a gente vê uma nova, não sei se uma nova ordem no futebol brasileiro, porque o que esses clubes fizeram não se apaga, mas também uma nova história vai sendo construída. E um projetinho que foi extremamente percursor nessa luta para invadir e chutar a porta dos 12 grandes, começou lá em 95, né? A gente sabe toda a trajetória do Atlético, essa revolução iniciada pelo Petralha, que é extremamente importante, relevante, e vem se tornando um marco no futebol brasileiro para o próprio Atlético, obviamente, um ponto de crescimento absurdo do clube. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu não conheço outro clube no futebol brasileiro que tenha um crescimento exponencial tão significativo num período tão curto de tempo, né? Então, se você for pensar, de 99, o primeiro título mais expressivo, que é a seletiva, até 2021, o Atlético ganhou não sei quantos campeonatos estaduais, ganhou a seletiva, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Levan Cup, ganhou a Copa Sul-Americana, chegou em vice de Campeonato Brasileiro, vice de Copa do Brasil, vice de Libertadores, semifinalista de Sul-Americana. Então, os resultados vêm chegando com uma fórmula muito nítida, assim, que é tentar gastar o que se pode, e eu acho isso extremamente importante. Por isso eu dou tanta porrada quando falo, ah, a gente precisa investir mais, gastar mais dinheiro. Não, cara. O Atlético até hoje mostrou ter muita coerência e muita sabedoria na hora de se investir. E vem fazendo bons investimentos que a gente vem tirando de sua prova. Abel Vinícius é um belíssimo investimento, Matheus Babi é um belíssimo investimento, Pedro Henrique é um belíssimo investimento. Então o clube vem gastando esse dinheiro. Acabou de chegar o Teranes agora, que pode ser um jogador importantíssimo para esse futuro recente do clube. Sabe? Então a gente vai vendo que o Atlético vai abrindo mais esse bolso, vai montando uma equipe mais forte. Hoje, se a gente for falar em elenco, que se for pensar até em 2018, vai existir um discurso, pô, o Atlético consegue montar até um time forte. Mas elenco é mais complicado. Você tem que ter 20, 25 jogadores capazes de disputar posição. E hoje o Atlético tem. Então, acho que foi o William Aquino, cara, um inscrito aqui do canal, que falou uma frase muito bonita. Todo dia que nasce assim, o Atlético acaba ficando maior. E, cara, o futebol brasileiro também tem cabeças pensantes. Não são só de dirigentes ingratos e extremamente antiprofissionais que é feito o futebol brasileiro. Então, o presidente Robson de Castro, lá do Ceará, já falou que observa o Atlético. O Marcelo Paz, do Fortaleza, já falou que observa o Atlético. Até o próprio Belintani, que existe essa rivalidade maior entre Atlético-Bahia e elogia o Atlético. E o Atlético-Guaniense não é diferente, cara. Obviamente, o Atlético-Guaniense é um time mais novo nesse processo de frequentar campeonato brasileiro de primeira divisão. É um time que vai tentando se estabelecer, fazer temporadas em sequência. Mas esse processo a curto prazo do Atlético-Guaniense é extremamente expressivo, cara. Extremamente expressivo. É uma equipe que vem perdendo jogadores em sequência. Porra, só o que eu lembro, né? A gente tirou o Jorginho e o Kayser, os caras perderam o Ferrarês, os caras perderam o Chico, os caras perderam o Wellington Rato. O Wellington Rato, que inclusive joga muita bola. E os caras vão se reconstruindo. Perderam o João Vitor, zagueiro que foi pro Corinthians, sabe? Aí agora aparece um Nathanael como ponta e um Carius como lateral esquerdo. E eles vêm se entendendo extremamente bem. A dupla Marlon Freitas e o William Aranhão jogando muita bola. O Zé Roberto crescendo, sendo aquele jogador que em algum momento na ponte, no Bahia, se esperava dele. Então é um time que vem fazendo muito. Vem fazendo muito. Classificação pra Sul-Americana. Quase passou no grupo da Sul-Americana. Pensar que outro projeto do centro do país teria uma experiência internacional competitiva. E esse clube não é o Goiás. O Goiás que inverte um pouquinho esse lado. Agora o Goiás é o time mais desorganizado, que depende da base. E o Atlético-Guaniense vai se estabelecendo. Fazendo investimentos interessantes, por exemplo. Muita gente zombou o ônibus do Atlético-Guaniense. Mas é importante, cara. O Atlético-Guaniense hoje tem sua casa, joga ali. Sempre muito forte, jogando em Goiânia. Sabe? Então, é o que eu falo, assim. O Atlético-Guaniense... Não sei se vai receber esse reconhecimento rápido. Na real, nem sei se vai receber esse reconhecimento. Mas é extremamente relevante como o Atlético contagia o ecossistema do futebol brasileiro. Como o Atlético contagia o cenário total do futebol brasileiro. De se fazer um trabalho sério. De se fazer um trabalho coerente. De se fazer um trabalho sendo sincero com suas convicções. Mas também com o que você pode. Não adianta você gastar mais do que se deve. Que em algum momento a conta vai chegar. E quando chega, chega forte. E mesmo assim, com todos esses asteriscos, assim. O time consegue se manter forte. Eu não estou falando só do Atlético-Guaniense. Do Atlético-Guaniense também. Então, acho que vai ser um jogo difícil demais. O Atlético vem em uma boa fase. O Atlético, que teve muitas mudanças não só de jogadores, mas de treinadores. Mas o Barroca chega e consegue deixar um pouquinho de lado as convicções dele. Para manter um time forte defensivamente e rápido nas transições. Então, a gente vai vendo uma movimentação ainda um pouco discreta no futebol brasileiro. Mas uma movimentação que daqui a 4, 5, 6, 10 anos pode viver um Atlético-Guaniense disputando uma Libertadores. E o Atlético-Guaniense sendo mais referência ainda no futebol. Óbvio. Se eles mantiverem essa estratégia de ser dois clubes inteligentes. Então, são times de patamares diferentes. Mas que merecem ser exaltados. Assim como outros no futebol brasileiro. Que o futebol moderno cada vez dá mais indícios. Que a gente não vai aceitar mais gestões amadoras. Então, o Atlético deve ir a campo com Santos, Marcinho, Pedro, Thiago Heleno e Abner. Aí deve ter Richard, Christian ou Léo Cittadini. Eu entraria com Léo Cittadini e Jadson. Terence ou Nicão. A gente não sabe se o Nicão joga. Vitinho e Matheus Babi. Para a gente ver a força desse time. E com boas opções no banco. A gente pode ter Cittadini ou Christian no banco. A gente pode ter Jadson ou Terence ou Nicão no banco. Então, o Atlético muito forte para enfrentar esse adversário indigesto. Já deu muito trabalho ao Fortaleza. Já deu muito trabalho ao São Paulo. Então, não vamos achar que a gente vai pegar um adversário simples. O próprio Atlético-Guaniense incomodou muito a gente na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, foco, força, sabedoria e inteligência. Porque não é que a gente ganhou do Grêmio do Thiago Nunes que o campeonato está resolvido. Tem muita coisa para ver, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.